M.C. Lange, Roy Boy, Taidola, eh, Maar, Lu, Herbert Richards Vai Maloqueira, vai representa Vai Malequeira, vai representa Oi sinta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi sinta, que senta, que senta, que senta, que senta Vai Maloqueira, vai representa Vai uma louqueira Vai representar Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Ai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Hey, hey, booty shake Come on, come on, lady Todas menina vai flexionando Jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty shake Come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na jet, porra Booty shake Come on, come on, lady Hoje você vai sentar pro patrão E logo depois vai sentar pro gerente, porra Booty shake Come on, come on, lady Depois de brazadas vai solta a fumaça Porque hoje nós tá numa maldade diferente, então Booty shake Come on, come on, baby Back it up, back it up, back it up on me Now drop it down, drop it down All the way to the ground Tarkin' that thing in the spills, ay I bet that you can do that on the dick Left to the right, to the left, to the right, she I wanna knock it down, I wanna pipe it Say she can take it, she say she can handle it Fuckin' all night, baby, testin' my stamina Give you that place and your ex got banana dick She said I'm far from the average Ay, put that lil' pretty thing all on my face Eat it up, just like a steak That's how my tongue go Track to the sound of the bongo